STJ decide que a ação para reembolso de despesas médico-hospitalares por plano de saúde prescreve em 10 anos. No julgamento, a segunda sessão confirmou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que obrigou uma asseguradora a cobrir os gastos de uma assegurada com tratamento de doença oftalmológica, incluindo materiais e medicamentos. No recurso especial apresentado ao STJ, a operadora alegou que, por se tratar de seguro-saúde, o prazo de prescrição seria de um ano como previsto no Código Civil. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que existe uma divergência entre as duas turmas de direito privado do STJ sobre a incidência de prazo de 10 ou de 3 anos para reparação de danos causados pelo descumprimento do contrato de plano de saúde. De acordo com o ministro, nesses casos aplica-se a regra geral do Código Civil que prevê 10 anos de prazo prescricional. Por isso, o recurso da asseguradora foi negado. Todos os ministros da segunda sessão acompanharam o voto do relator que unificou o entendimento das turmas sobre o assunto.